Por exemplo, uma coisa que eu me arrependo muito de ter feito, muito, foi ter subido naquele negócio do... do Vaticano, sabe? A cúpula lá. Você pode subir naquilo ali. Ah, por quê? É horrível, gente. Não faça isso. Se tiver claustrofobia, você não faça isso, porque você é enganado no começo. Porque no começo, o que que acontece? No começo, quando você olha, você pega um levador... Você pode ou de escada 100%, ou você pega, tipo, elevador até metade, e aí só a cúpula você faz, tipo, de... de escada. Beleza, né? Aí eu falei, ah, pega elevador até o meio, aí chegando no meio... É muito alto? É, muito, mas assim, muito. Aí chegando até o meio, você, tipo, olha pra baixo e tal, né, né, né. É, você sobe, tipo, na... Ah, lá naquele trequinho ali em cima. Aquele trequinho ali, ó. Você sobe aí? Então, do elevador até aí. E aí você sobe mais... Aquele negócio, aquele... Aquela pontinha ali? Tá, você sobe... Então, essa cúpula toda aí, eu tô com essas janelinhas redondinhas? Tem escadas aí, nessas redondinhas aí, tá? Aí, o que que acontece? É horrível. O que foi? Nada. É horrível, porque no começo são escadas largas. Não é, não é isso, a escada. Isso é mentira, não é. Não é, eu tenho fotos, depois eu pego se vocês quiserem. Não é, isso é mentira. Essa aí. Isso, é isso aí, é isso. É isso. Nossa! Amiga, olha a mulher espremida. Da hora, pô. Da hora? Mas pra quem tem classifobia, acho que... Não tem janela? Amiga, é de vez em quando aparece uma janelinha redondinha. É isso aí, ó. De vez em quando aparece uma janelinha... Ó, tá vendo as pessoas espremidas? Aham. Essa vibe. Nossa, eu não vou cara. De vez em quando aparece uma janelinha. Eu nunca tive vontade de ir pro Vaticano, mas agora é só por causa desse negócio. Nossa. Ah, ela quer passar claustrofobia. Ah, mas é que eu não tenho. Nossa, amiga do céu. E outra coisa, não é arejado, tipo... É abafado. É abafado, porque não tem nada. A janela é aberta ou não? Não, não, é só um vidro. Tipo, de vez em quando você dá de cara com um vidro. Mano. Então, tipo assim, se você for no verão nesse negócio, você vai morrer. Tem fila. Tem fila pra subir? Você, tipo, sobe um negrazinho? Não, não é fila. Tipo, é todo mundo... Entendeu? Não é fila. E na volta? Não vai andando. Na volta, você desce pelo outro lado. Ah. Sobe por esse lado, desce por esse lado. Gente, na volta, eu desci num pau. Na ida. Porque no começo, a escada é larga. Aí eu pensei... Suave. Começa a funilar e você não pode voltar mais. É verdade. Porque só pode descer pelo outro lado. Só pode descer pelo outro lado. Não dá. Se alguém passa mal ali, já era. Já era. Porque não passa duas pessoas. Tipo, você olha pra trás, tem uma pessoa. Você fala, agora eu vou ter que subir. Nesta merda. Mano do céu. Quanto tempo subindo? Olha, eu demorei séculos. Porque eu fiz fila. Eu fiquei... Eu nunca reclamei tanto... Eu reclamo muito em viagem, às vezes. Tipo, de verdade, assim. Porque eu não gosto de, tipo, de... De passar por essas coisas, entendeu? Esses momentos. Eu sei, eu te entendo, eu te entendo. Sabe? Eu gosto de coisa tranquila. Gosto de respirar. Gosto de coisa arejada. Coisa bonita. Então, quando eu me meti nisso... Eu reclamei do começo... O português. Até chegar... Que merda! Eu tô morrendo, eu vou morrendo. Você tinha um brasileiro lá? Foi um entretenimento de qualidade. Enfim, aí eu tava tão puta... Que quando eu cheguei lá em cima, eu não conseguia aproveitar. Porque eu cheguei puta. Que eu falei, eu tenho que descer agora, espremida, de novo. Ai, caraca. Não passar de novo. Eu me preparei psicologicamente. Eu olhei a vista, lógico. Tirei foto. Sorrindo. Fiquei que eu tava super bem. Nossa, subi de helicóptero. Nossa. Nem sofri. Que isso? Pra descer, eu fui, tipo, pá, 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 pá. Porque na volta, tipo, não tem mais ninguém na frente. Não sei porquê. Mas na ida, acho que todo mundo foi devagarzinho na ida, sabe? Tipo, nossa, o que vai acontecer? Na volta, eu tô só... E lá em cima é grande ou não? Também é pequenininho? É, tipo, é pequeno, assim. Tipo, é... É tipo, sei lá. É tamanho disso aqui, assim. E é tipo um terraço. Não, não, não. É uma volta, né? É fechado. Ah, sim, sim, sim. Mas a largura é tipo assim, entendeu? Ah, saquei. Aí lá, tipo, você fica olhando lá embaixo. Tipo, é... Enfim, é uma vista bem legal, assim. Se você curte vista e você não tem claustrofobia, vale a pena. É. Eu não voltaria lá.